Uma mulher de 45 anos desapareceu na segunda-feira na cidade de Ituiutaba. Adriana Aparecida de Macedo morava na zona rural da cidade e não é vista pela família desde o dia 1º de janeiro. Uma história que deixa a família preocupada porque todas as perguntas que foram feitas ainda não foram respondidas. O Rafael Ribeiro está ao vivo com a família da Adriana? Porque essa família chegou a procurar a polícia, registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, está fazendo buscas aí pelas redes sociais, né Rafa? Mas até agora nenhuma pista. Exatamente, Luciana. E é toda uma história que a Raíssa, que é a filha dela, tem 18 anos, contou pra mim aqui. E tá achando tudo estranho, porque desde segunda-feira a mãe dela, Adriana, não dá nenhuma notícia. Tanto pra ela, quanto pro ex-marido, que também tá aqui do nosso lado. Outra filha, ela tem sete filhas com a Raíssa e mais seis. Alguns já fizeram a sua vida, outros são menores de idade. A Raíssa tem 18 anos. E ela contou pra mim o seguinte, Luciana, que na segunda-feira teve uma discussão, ela com o companheiro, a Adriana teve uma discussão com o companheiro. Teve uma situação aí de possível agressão, né? E aí, depois disso, a mãe sumiu. Só que ela vai contar pra gente que depois desse sumiço, a sua mãe pegou um dinheiro, né? Uma quantia de seis mil reais e não deu mais notícias. Vou começar por essa briga que teve aí na zona rural de Ituitaba. Vocês moram na zona rural. E depois dessa briga, vocês vieram embora. Como que começou essa briga? Por qual motivo? E por que vocês vieram embora? Então, olha, foi o seguinte. A gente tava na fazenda, tudo reunido, em família. E, simples, meu padrasto e a mãe dele, houve, tipo assim, ficou com ciúmes da minha mãe com o padrasto dele. Coisa que não houve... Uma coisa sem pé, sem cabeça, sabe? E nessa discussão, parece que um deu um tapa no outro. Foi uma coisa assim, um enforca o outro. Foi algo assim. Foi algo relacionado a isso. Porque assim que aconteceu isso, eu fui pra dentro fazer um leite e voltei. Eu já separei a briga. Na hora que minha mãe ligou, falou assim pra mim, assim, na hora. Raíssa, eu quero ir embora. Começou a chorar, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Falei, calma mãe, deixa pra gente ir amanhã. Que agora isso já tá um pouco alterado. Porque ela tinha bebido desde o Natal. Então, ela tá bebendo do Natal até no Ano Novo. Aí eu peguei e falei, mãe, vamos esperar um pouquinho. Ela falou, não, eu quero ir embora agora. Você vai ou não vai? Aí eu peguei eu, minha filha pequenininha, a minha irmãzinha e meu outro irmãozinho. A gente veio. Pegou a carona no meio da pista. Aí ela falou assim pra mim, sim, Raíssa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na madrinha do preto, vou lá na madrinha e depois eu vou pra minha madrinha. Eu falei, tudo bem, tá lá na madrinha, tá com Deus, né? Tá lá na sua madrinha. De repente, ela não ficou lá, ela não foi lá. Ela não foi no meu irmão. Ela não foi em lugar nenhum. Ninguém sabe, ninguém viu. Eu só sei que ela pegou uma continha em dinheiro, porque ela é aposentada. Ela pegou uma continha muito alta em dinheiro, porque ela fez um empréstimo de 10 mil. Então ela tem uma continha em mão, que é 6 mil, e a restante no cartão. E tipo assim, tá uma coisa misteriosa, ninguém sabe. Qual foi a última vez que você viu ela? Na segunda-feira aqui na cidade? Ela veio aqui na porta de casa, subiu pra lá, pra casa dessa madrinha do meu padrasto, e de lá ela pegou um táxi. Ninguém sabe pra onde ela foi com esse táxi, ninguém viu. É importante, Luciana, que nesse momento a gente não fale o nome desse padrasto, até porque a gente não sabe o que aconteceu, então, pra não fazer nenhum tipo de julgamento infundado. Mas, tá muito estranho toda essa situação. Olha, tá aqui na minha mão. O boletim de ocorrência, que foi registrado, é um boletim de desaparecimento, né? Um comunicado de desaparecimento. Mas, nesse boletim, a Raíssa contou que também foi narrado a situação dessa possível agressão, né? Pô, eu falei, expliquei tudo certinho. Só que, tipo assim, eu não posso falar que aconteceu 100% porque eu não presenciei. Eu tava lá dentro, então eu tô falando por alto que ela me falou. Tô falando que a minha mãe me falou. Entendeu? Logo depois disso, você acredita que ela simplesmente possa ter pegado alguma carona, fugido pra outro lugar, ou possa ter acontecido algo pior com ela? Ah, eu acho que ela deve ter saído. Não sei, só Deus sabe. Porque, tipo assim, eu liguei lá na fazenda, o Sebastião, que é meu irmão, né? Falou que estavam os dois lá. Mas só Deus sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. O relacionamento dela com esse padrasto seu era harmonioso? Eles brigavam muito? Já presenciou uma outra situação, por exemplo, de uma discussão que foi alta, por exemplo? Não, discussão era sempre, né? Aquela discussão, mas, tipo assim, essa discussão alta, do Natal pra cá, começou a transtornar. Foi bem alta. Ele disse que também não sabe onde ela tá. Não, ninguém sabe. Tá todo mundo procurando. Até ele mesmo falou que tava procurando, né? Ele chegou a ligar no dia procurando ela? Não, no dia não. Ligou agora porque meu irmão tá ligando sem parar. E você acha que a polícia deveria investigar toda essa situação? Tentar entender, colher um depoimento desse padrasto, ir atrás de outras pessoas pra saber o paradeiro dela? Sim, eu acho que deveria. Procurar todo mundo, ver o que aconteceu, porque tá uma coisa muito estranha. Como é que a pessoa some sem dar satisfação pro filho? E, tipo assim, ela nunca fez isso, ela sempre conversou comigo, sempre me pediu conselho. Dessa vez ela pegou. Os conselhos que ela pedia era pra terminar esse relacionamento? Quanto tempo ela tava nesse relacionamento? Ela tava há 10 anos. Um relacionamento conturbado, então? Do começo não tava sendo conturbado. Tava começando a ser... Tipo assim, tava tudo mil maravilhas, como se diz, né? Aí agora, no fim, começou. Muito bom. Luciana, a gente vai pedir a ajuda do telespectador do Cidade Alerta. Se fosse pra mandar uma mensagem pra sua mãe agora, olhando pra... Se ela estiver assistindo nesse momento, o que você diria pra ela? Olha ali pra tela, do telespectador. E se ela tiver assistindo agora, manda um recado pra ela. Eu só queria que ela aparecesse e falasse alguma coisa pra gente. Só isso que eu pedia pra ela. Tá com o coração muito apertado com tudo isso, né? Sim. Você já tentou ligar pra ela? Não tem telefone. O que você sente como filha que pode ter acontecido? Eu não sei. Eu não gostei de pensar no ruim. Só vem pensamentos ruins nesse momento. Sim. Só pensamentos... Tô triste. Luciana, a família tá sofrendo muito. Não só essa filha de 18 anos, como outros seis irmãos. O ex-marido da Adriana, que tá aqui também. Que tá pedindo ajuda pra localizar essa mulher. Então, Adriana, 45 anos. Mostra a fotinha dela aqui. Essa é a foto, né? Da Adriana. Chega mais perto pra mostrar. Ela e a filha, por exemplo. As duas muito amigas, muito unidas. E agora, ela luta pra localizar a mãe que não deu nenhuma notícia até agora. Obrigado, Raíssa. Obrigado a todos da família de vocês. A gente torce por encontrar essa... Ela só mudou a cor do cabelo. Ela tá como agora? Ela tá loiro e escuro. O rosto dela ficou mais fundo. O olho dela tá mais fundo. Ela tá um pouquinho mais... Mais cheinha aqui da foto. O belindar, ela tá bem curto mesmo. Só peço. Luciana, volto com você na tela do Cidade Alerta. Esse é o drama de uma família aqui da cidade de Ituiutaba, que tá atrás de informações da Adriana. E nós todos em oração pra que a Adriana volte pra casa. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Não há indício algum de crime. A polícia está investigando a partir do momento que o caso é registrado. Abre-se uma investigação. Mas não há indício nenhum de ação criminosa. Então não pode-se condenar nem levantar suspeitas porque ninguém sabe o que efetivamente aconteceu. Então é muito prematuro e é muito perigoso incriminar alguém por causa do desaparecimento da Adriana. Aconteceu uma briga que foi testemunhada por outras pessoas, tiveram uma discussão. Mas isso foi horas antes. Depois ela conversou com a filha, enfim. A Raíssa trouxe todos os detalhes pra você. Não pode-se dizer, e nem faríamos isso, de que há alguém envolvido sem antes a polícia afirmar ou desmentir. Nós vamos aguardar o que a polícia vai dizer sobre esse caso. O que a família quer agora é que a Adriana volte pra casa. Há uma enorme suspeita de que a Adriana, inclusive é o que a família mais acredita, que ela possa em determinado momento ter tido um lapso, um momento de surto e falou, vou embora. Pegou o dinheiro e foi embora. Tava ali estressada, tava cansada, tava passando por um momento muito delicado da vida, emocionalmente falando, e, portanto, acredita-se que ela tenha ido pra algum lugar. A polícia vai fazer todas as apurações. E você, de casa, pode ajudar a trazer um final feliz pra essa história. Porque nós acreditamos que a Adriana está por aí, está bem, mas está precisando desse socorro nesse momento. Emocionalmente falando, e um socorro físico, talvez. Ela pode estar doente, ela pode estar passando por algum problema que precisa de um tratamento. A gente não sabe o que de fato aconteceu com ela. Mas nós queremos é ajudar a trazer a Adriana de volta pra casa. Qualquer informação que você tiver sobre o paradeiro, lembre-se que a filha disse que ela está um pouquinho mais cheinha, foi a palavra da Raíssa. O cabelo dela está curto, loiro, escuro. Mas a fisionomia da Adriana você não vai esquecer. Então, qualquer informação que você tiver sobre esse caso, pode entrar em contato com o Cidade Alerta Minas pelo WhatsApp que está na sua tela.